Hoje nós vamos aprender três músicas com o Ana What's up, learners? How are you doing today? Aqui é o Júnior Silveira, sou professor de inglês. Seja bem-vindo ao canal Júnior Silveira, canal de inglês mais divertido, criativo e copiado deste Brasil. Este aqui é o quadro... não é o quadro nenhum. E hoje nós vamos ver aí três canções, três músicas com o Ana. O Ana! Você sabe o que é o Ana? O Ana, na verdade, é a contração de want e o to. Want to, beleza? Você pega essas duas palavras e você faz a contração e vira o Ana. Olha que beleza! Eles são a mesma coisa, então tanto faz você falar assim, por exemplo, I want to travel. Mesma coisa que você falar, I wanna travel. O significado é o mesmo, eu quero viajar. Aliás, o Ana é como se fosse a forma mais informal do want to, beleza? Então, a diferença é nenhuma. A diferença é apenas a questão da informalidade, beleza? Só que é o seguinte, você não pode colocar um substantivo depois de wanna, tá? Tem que ser exatamente um verbo. I wanna travel. Travel é um verbo. I wanna study. Study é um verbo. Então, você não pode falar assim, ó, I wanna spaghetti. Tá errado, porque spaghetti é um substantivo. A não ser que você fale assim, ó, I wanna eat spaghetti. Aí tá beleza, porque você quer comer um espaguete. Entendeu? Como eu aprendi muita coisa através da música, e eu acredito que isso ajuda realmente as pessoas a ganharem mais vocabulário, a melhorar a pronúncia e tudo mais, vamos aqui trabalhar com músicas, né? Então, eu separei aqui três canções com wanna. Em algum momento aparece o wanna. E a primeira delas é o seguinte, I don't wanna miss a thing, Aerosmith. O wanna aparece em várias partes da música, né? Vou colocar aqui duas delas. Don't wanna close my eyes, ó. Don't wanna close my eyes. Eu não quero fechar os meus olhos. Don't wanna close. Poderia também ter falado assim, don't want to close my eyes, né? Tá tudo bem também, mas, enfim, licença poética, o cara quis colocar o wanna, então tá beleza. E a outra parte da canção é, I don't wanna fall asleep. Don't wanna fall asleep. Eu não quero dormir, não quero cair no sono. Também é a mesma coisa de eu falar, I don't want to fall asleep. I don't want to fall asleep. Mesma coisa. That's the same thing. Tem até no final outra parte, ó. And I don't wanna miss a thing. And I don't wanna miss a thing. Eu não quero perder a coisa. Ou perder alguma coisa, uma situação, whatever. Então, I don't want to miss a thing. Também estaria certo. Next song. Tem muito wanna nessa música. Tem muito wanna. Meu Deus do céu. É wanna pra lá, é wanna pra cá, é wanna pra cima, é wanna pra baixo, é wanna pra todo lugar. É wanna, wanna, wanna. Ô, wanna. Chega aí, wanna. Ô, wanna. É a esposa aí do Flash. Come here, wanna. Ô, wanna. Você se chama wanna? Então, essa música é pra você. I'm just kidding. Então, ele fala assim, ó. I'll tell you what I want, what I really, really want. So, tell me what you want, what you really, really want. I wanna, I wanna, I wanna, I wanna really, really, really wanna. Ziga, ziga. Ah, que raio que é ziga, ziga? Até hoje eu não entendo. É tipo um bop, que eu não entendi. Na verdade, eu entendo porque eu sou fã da banda do Henson, né? Mas, enfim, muita gente não entendeu o que é um bop e tal. Anyways. Então, esse wanna, wanna é o quero, 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 quero. Song number three. A terceira canção é dele, do Rio do Pop. Deixa eu até colocar o boné aqui pra falar dele, ó. Vamos, então. Michael Jackson, Rio do Pop. Beat it. Bom, nessa canção aí tem vários wanna, né? O cabelo todo zoado aqui. Acho que não é o coca boninho, né? Bom, essa canção aí tem vários wanna, né? Eu separei aqui a parte que ele fala assim, ó. Don't wanna see your face, you better disappear. Don't wanna see your face. Ou seja, não quero ver a sua face, o seu rosto. A mesma coisa seria don't want to see your face. E tem outra parte aqui, ó. Don't wanna see no blood, don't be a macho man. Don't wanna see no blood. Ou a mesma coisa que don't want to see no blood, né? Não quero ver sangue. Quero ver sangue, né? Não seja um macho man. Não seja um, sei lá, mariquinha. Na minha época falava isso aí, né? E também, you wanna be tough. You wanna be tough. Você quer ser durão. Você quer ser um cara parrudo, né? You wanna be tough. You wanna be tough. Better do what you can. É melhor você fazer o que você pode. So, just beat it. Just beat it. Aliás, esse boné aqui. Do you like this cap? Esse boné aqui do Rodrigo Teaser. O cover oficial do Michael Jackson no Brasil. Meu amigo, meu parceiro. Então, se você quiser um boné desse aqui, ó. Vai lá nas redes sociais do Rodrigo Teaser e compra um. Porque esse aqui já é meu. Rodrigo, quero você aqui no meu canal, hein, cara? Ó, tô te convidando aqui na frente de todo mundo. You better accept it, ok? Quais dessas canções que você não conhecia, que você conhecia? Quais dessas canções que você curte, que você sabia ou que você não conhecia a letra? Enfim, coloca aqui nos comentários o que eu quero saber. E se você ainda não assistiu um outro vídeo de música que eu fiz, só que com o Will, que é o modal verbo do futuro, é só você clicar aqui no card, ou aqui, não sei. Tá aqui na descrição também, porque eu já fiz um vídeo sobre músicas com o Will, dos anos 90. Tá muito legal, assiste lá também. Vale a pena conferir. Não se esquece de se inscrever neste canal se você é novo por aqui, ative o belzinho, ele vai te avisar quando uma aula nova estiver no ar. E não se esqueça de me seguir nas minhas redes sociais pra acompanhar mais dicas de inglês e interagir comigo. So that's it for today, learners. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye. E eu vou ficar aqui, tocando a minha viola. Vamos lá. Hoje tá na hora de aprender Três músicas com o Ana Sucesso! 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 Internacional! Sucesso! �식os!